Pessoal, é o seguinte, acabou dando um erro aqui, tá certo? Um erro porque até estava lendo aqui agora. Na verdade, esse erro nunca ocorreu comigo, mas ele está dizendo aqui o motivo, está dizendo então que tem aqui... Olha só, está dizendo que é ambíguo, ou seja, eu tenho dois iPhone Developers lá. Eu já tinha um, acabei criando mais um e aí ele acabou se atrapalhando aqui um pouquinho. Então veja que eu tenho aqui dois dentro aqui do meu Keychain aqui, olha só pessoal, vejam só que eu tenho dois aqui. Olha aqui, eu tenho aqui dois iPhone, veja que eu tenho esse cara aqui, que é para o curso 2, digamos assim, que nós criamos. E temos aquele nosso primeiro lá, ok? Então veja que nós temos esses caras aqui. Então, esse cara que eu criei aqui, agora aqui, eu vou apagar ele, tá? Vamos apagar ele aqui. Tá? Que eu vou manter só aquele que eu já tinha, certo? E até porque ele está aqui com o mesmo nome. Uma beleza, veja que ficou só aquele que eu já tinha, então eu não posso ter dois. Só tenho um detalhe, agora eu tenho que me certificar, então veja que esse é a chave aqui, tá ok. Esse é a chave aqui, eu também poderia apagar se fosse o caso. Mas veja que agora eu vou ter que me certificar de que esse cara aqui, veja que aqui nos certificados, vamos voltar aqui para os certificados, certo? Esse cara que eu criei hoje aqui, eu vou apagar, certo? Deixar só aquele que eu já tinha mesmo, que é o desenvolvedor, isso aqui é uma coisa que tu criei uma vez só. Eu quis ajeitar a vida de vocês e compliquei, na verdade, a minha vida, né? Esse cara aqui, esse cara aqui, então a gente não precisa se preocupar. Que a gente criou aqui, não precisa... Aqui quando você criou ele, a gente não precisa informar um certificado, né? Criou ele aqui, por exemplo, aqui. Tu não precisa botar certificado aqui, nada. Certo? Olha só, tu criou aqui. Vamos continuar aqui. Tá, então esse aqui, eu não vou nem ficar me preocupando com isso aqui mais. E aqui nós temos aqui, esses provisos. Esse cara aqui, então, que está aqui, o anotações. Veja que ele está como inválido aqui. Provavelmente eu devo ter escolhido o negócio do certificado inválido. Certo? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de novo. E vou fazer o seguinte, é mais fácil a gente apagar ele do que... Pegamos esse cara aqui, tá? E vamos deletar ele. E vamos criar ele de novo. Certo? Vamos criar ele de novo. Desenvolvedor. Vamos continuar aqui. Anotações. Agora, tem só um certificado aqui. Beleza? Marcamos aqui os dois, aqui. Vamos botar ele aqui de novo, aqui o nome de anotações. Vamos apagar esse cara aqui. Beleza? Vamos fazer o download aqui de novo dele. Tá? Fez o download aqui. Anotações. Veja que ele trouxe aqui, na verdade, como anotações 1 agora. Tá vendo que o outro já era anotações. Trouxe aqui como anotações 1. Tudo bem aqui. Vamos selecionar essa lista aqui. Então, qual que para nós interessa? Veja que esse aqui foi criado agora. 1430. 1430. Então, é esse cara aqui. Então, vamos dar dois cliques nele. Beleza? Ele fez a instalação dele aqui. Tu tem que dar esses dois cliques, tá? Pessoal, se tu não fizer isso aqui, ele não vai funcionar. Então, fechei. Vamos ver aqui, anotações. Tá ativo. Ok? Tá ok. Agora, voltamos para cá. Vamos nos certificar aqui. Deixa eu ver aqui na conexão. Tá ok. Vamos vir aqui no Provision aqui. 32 bits aqui. Anotações. Veja que apareceu. Pegamos aqui esse Nery Nates aqui. Beleza. Ok. Vamos novamente testar ele aqui. Tá? O Provision com certificado. Ok. Agora vamos aguardar aqui um pouquinho. Tá certo? Veja que aqui está passando. Ó, tá passando, tá passando, tá passando. Agora vamos aguardar um pouquinho mais. Veja, pessoal, que continua passando os cenheiros, tá? Eu já, lá no celular, lá no meu Mac, eu já espelhei aqui o meu iPhone. Tá vendo que aqui é o meu iPhone. Tá espelhado aqui. É um iPhone ainda 4S, né? Meio antiguinho, mas tá funcionando aqui. Beleza. Tá ok? Certo? Então, é o meu iPhone aqui. Estou usando o AIR Server. Certo? É um programinha que é esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? É o AIR Server. Se alguém quiser fazer o experimento, basta você instalar ele, certo? No teu Mac. Depois que tu instalou ele no Mac. Opa. Depois que tu instalou ele no teu Mac. Deixa eu só minimizar esse cara aqui. Depois que você instalou ele, você abre o teu iPhone. Debaixo pra cima aparece aqui embaixo. Tá vendo essa opção aqui, ó? Macbook. Você vai e clica nele. E daí você ativa ele. E daí você consegue estar visualizando. Ok? É assim que você faz. Bom. Lembrando que também ensinei lá no curso anterior. Opa. Veja que o Notações já apareceu aqui, ó. E já vai abrir ele, ó. Ou seja, todo aquele processo ali que a gente fez, já está funcionando perfeitamente. Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Pessoal, isso aqui não é o simulador, tá? Isso aqui é o meu iPhone. De verdade aqui. Então, vamos dar um mais aqui. E vamos inserir um novo registro. Tá? Vamos... Deixa eu pegar... Eu vou fazer aqui no celular. Certo? Eu vou clicar aqui no mais aqui. Pra inserir um novo registro. Opa! Olha só o que apareceu aqui. Eu vou botar aqui, então, uma notação, né? Escrever... Escrever livro. Sei lá. Estou fazendo uma notação qualquer aqui. Certo? Ok? Beleza. Olha aqui, ó. Já está funcionando perfeitamente aqui no celular, tá? Pessoal, o celular funcionou perfeitamente. Vamos dar um novo aqui, então. Jogar tênis. Jogar tênis. Ok? Beleza. Olha só. Apareceu os dois aqui. Eu posso selecionar um, selecionar o outro aqui. Ok? Vamos sair dele. Ó, eu vou... Vou dar dois cliques aqui na tela. Vamos fechar aqui. Tá? Saí dele. Ok? Vamos abrir aqui esse aplicativo novamente. Aqui, ó. Vejo que não se perdeu. Porque estamos usando o SQLite aqui como banco de dados. Tá certo? Aí vamos selecionar. Vejo que o Excluir lá está oculto, né? Vamos clicar em jogar tênis. Abriu lá o Excluir. Selecionamos lá o Excluir. Pronto. Já desapareceu ele. Não tem nenhum selecionado. Certo? Aliás, tenham esse primeiro selecionado, né? Vamos excluir aqui. E deu pra bola. Certo? Ou seja, pessoal. Funcionando perfeitamente ele aqui no nosso iPhone. Ok? Então, eu já vou até começar a utilizar esse cara aqui. Aqui do lado da minha cama. Em vez de ter um caderninho ou coisa assim, já vou estar começando a utilizar esse tipo de programinha. Tá ok? Com relação, então, pessoal, ao iPhone, eu não vou nem testar aqui no iPad, que com certeza vai funcionar aqui. Com relação ao iPhone, então, isso aqui já estaria pronto pra gente fazer o deploy. Certo? Vejo que aqui eu nem botei muita coisa a mais, né? Tudo é coisa simples. Mas, falta a gente testar aqui com o Android, né? Então, depois que eu testar ele com o Android, então, eu sei que vai estar pronto. A gente já vai fazer o deploy tanto no Android quanto no iPhone. Tanto na App Store, tá ok? Então, um abraço. Até mais e tchau. Tchau.